Hoje vamos falar sobre os músculos intrínsecos do pé, responsáveis pelos movimentos dos dedos e pelo suporte dos arcos plantares. Esses músculos são essenciais para o equilíbrio e a eficiência dos movimentos ao caminhar ou ficar em pé. Então, vamos entender juntos como eles funcionam? Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Os músculos intrínsecos do pé ajudam a flexionar, estender, abduzir e aduzir os dedos, coletivamente em conjunto com tendões de alguns dos músculos da perna, que se inserem na planta do pé. Os músculos intrínsecos ajudam a sustentar os arcos plantares. Existe apenas um músculo no dorso do pé, ou seja, na face superior, e vários músculos na face plantar, os quais estão dispostos em quatro camadas. De forma geral, os músculos do pé são bastante semelhantes aos da palma da mão. Primeiramente, vou falar do músculo do dorso do pé, que é o extensor curto dos dos dedos. Um músculo pequeno, com quatro partes, localizado no dorso do pé. Ele é profundo aos tendões do extensor longo dos dedos. Corresponde ao músculo do antebraço, o extensor do indicador. Sua origem é na face anterior do osso calcânio. Retináculo dos músculos extensores e suas inserções estão na base da falange proximal do hálux e nas expansões extensoras do segundo ao quinto dedos. Ele ajuda a estender os dedos nas articulações metatarsofalângicas. Sua inervação é realizada pelo nervo fibular profundo, ramos S1 e S2. Agora vou apresentar os músculos da planta do pé, organizando-os de acordo com as camadas em que estão localizados, ok? Na primeira camada, que é a mais superficial, temos os músculos flexor curto dos dedos, o abdutor do hálux e o abdutor do dedo mínimo. O flexor curto dos dedos é um músculo em forma de banda na região central da planta do pé. Corresponde ao flexor superficial dos dedos e do antebraço e insere-se nos dedos com o mesmo arranjo. Sua origem é na tuberosidade do calcânio e sua inserção nas falanges médias do segundo ao quarto dedos. Ele ajuda a flexionar os dedos e sua inervação é realizada pelo nervo plantar medial, ramos S2 e S3. O abdutor do hálux situa-se medialmente ao flexor curto dos dedos e é importante lembrar do músculo correspondente na mão, o abdutor curto do polegar. Sua origem é na tuberosidade do calcânio e retináculo dos músculos flexores e sua inserção na região medial da falange proximal do hálux e também no tendão do flexor curto do hálux. Ele abduz o hálux, é enervado pelo nervo plantar medial. O abdutor do dedo mínimo é o músculo mais lateral dos três músculos superficiais da planta do pé. E não se esqueçam que este músculo é semelhante ao abdutor da palma da mão. Sua origem é na tuberosidade do calcânio e sua inserção na região lateral da base da falange proximal do dedo mínimo. Ele abduz e flexiona o dedo mínimo. Ele é enervado pelo nervo plantar. Ramos S2 e S3. Olha só pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Ah, e outra coisa, fica comigo até o final desta aula que eu tenho um presente exclusivo pra você. Então, tenho certeza que você vai gostar. Fica comigo até o finalzinho que você vai ver que maneiro. Agora, vamos falar da segunda, da terceira e da quarta camadas da planta do pé, ok? Na segunda camada, temos os músculos quadrado plantar e lumbricais. O quadrado plantar é um músculo retangular, localizado logo abaixo do flexor curto dos dedos, na metade posterior da planta do pé. Ele apresenta duas cabeças. Suas origens são nas superfícies medial e lateral do calcânio e sua inserção no tendão flexor longo dos dedos, no centro da superfície plantar. Ele alinha a tração flexora no sentido oblíquo, gerada pelo músculo flexor longo dos dedos. Sua inervação é realizada pelo nervo plantar lateral. Os lumbricais são músculos semelhantes a quatro pequenos vermes, como os lumbricais da mão, que nós vimos em aulas anteriores, hein? Vou deixar aqui na descrição o link, caso você não tenha assistido essa aula, e também aqui no card, ok? Sua origem é em cada tendão do flexor longo dos dedos e sua inserção na expansão extensora sobre a falange proximal do segundo ao quinto dedo, na face medial. Devido à tração sobre a expansão extensora, realiza a flexão dos dedos nas articulações metatarsofalângicas e estende os dedos nas articulações interfalângicas. O primeiro lumbrical é enervado pelo nervo plantar medial e do segundo ao quarto lumbricais pelo nervo plantar lateral. Na terceira camada, temos os músculos flexor curto do hálux, o adutor do hálux e o flexor curto do dedo mínimo. O flexor curto do hálux cobre o primeiro metatarsal, divide-se em dois ventres, corresponde ao flexor curto do polegar. Suas origens são nos ossos cuneiforme lateral e cuboide e sua inserção é realizada por meio de dois tendões na base da falange proximal do hálux. Ele flexiona o hálux na articulação metatarsofalângica. É enervado pelo nervo plantar medial. O adutor do hálux possui duas porções, a oblíqua e a transversa. É profundo aos lumbricais e corresponde ao adutor do polegar. Suas origens são nas bases do segundo ao quarto metatarsal e também na bainha tendínea do fibular longo, e que neste caso seria a cabeça oblíqua. Em um ligamento que passa pelas articulações metatarsofalângicas, a cabeça transversa. E sua inserção é na face lateral da base da falange proximal do hálux. Ele ajuda a sustentar o arco plantar transversal. E é um fraco adutor do hálux. É enervado pelo nervo plantar lateral, ramos S2 e S3. O flexor curto do dedo mínimo cobre o quinto metatarsal e lembra o músculo de mesmo nome da mão. Sua origem é na base do quinto metatarsal e bainha tendínea do fibular longo. E sua inserção, é na base da falange proximal do quinto dedo. Ele flexiona o dedo mínimo na articulação metatarsofalângica. É enervado pelo nervo plantar lateral. E na quarta e última camada, que é a mais profunda, temos os músculos interóceos plantares e dorsais, que são músculos similares aos interóceos palmares e dorsais da mão quanto a localização, fixações e ações. Porém, o eixo longitudinal do pé em torno do qual esses músculos se orientam é o segundo dedo e não o terceiro. É enervado pelo nervo plantar lateral. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? E vou ficar por aqui deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vou trazer de presente para você um resumo exclusivo em forma de tabela das ações dos músculos que atuam sobre o braço, o antebraço e também a mão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.